Bora minha rapaziada, começando mais um dia de trabalho, Miguel da 99, hoje é sexta-feira rapaziada Já são uma hora da tarde, dia 5 né, início de mês, já vamos ligar nossos aplicativos aqui Pronto, ligadão, vou apontar aqui aquela cartinha mágica pra André do Geis na Uberzada né Pra quem não sabe eu moro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro Mas eu só trabalho aí do outro lado da ponte né Então a gente sempre sai daqui da minha área Procurando alguma corrida, atravessando pro outro lado App ligado rapaziada, hoje eu abasteci no etanol tá O etanol aqui nesse posto aqui perto de São Gonçalo é um pouco mais caro Mas ele é um tal de etanol aditivado rapaziada É um etanol excelente aí né, sei lá, parece que rende mais o combustível Enfim, pra quem não sabe eu rodo no combustível líquido E o meu carro é um Argo 1.0, 3 cilindros Vou zerar o nosso trip aqui Beleza, trip zeradão Vamos dar as inícios às atividades Tocar nossa primeira corrida eu trago aí pra vocês Vamos que vamos Caraca, 37 minutos lá pro centro de Niterói Não dá, não tem como 37 minutos pra ganhar 22 reais Tô fora Deve tá pegar alguma coisa direto pro Rio Tá doido? Pô, essa tá legal Essa tá legal 38 reais, pô 35 minutos lá pra região oceânica Essa tá boa Tropa, nessa hora eu tinha percebido que eu esqueci o meu tapete, mano Caraca, esqueci o tapetinho da Capaz Fui bater o tapete pra sair pra trabalhar Esqueci Mesma coisa que sair sem cueca Misericórdia Maluquice, né, mano Dei mole Panguei, tropa Fala, meu amigo, tudo bem? Olha isso Caramba, seu p*** Fala, você não acredita Eu esqueci meu tapete Desde lá no casa É, eu vou deixar o senhor E vou voltar, velho Pra buscar Meu Deus do céu Desculpa que o chão tá sem tapete aí Tá, seu irmão? Tranquilaço Caraca, mano Mano, que gafe, velho Nossa Ah, pô Correia que a gente vinha É, por favor Desculpa, seu Roberto Nada, pô Tá doido Você é que o ranking suja seu carro É, exatamente Pra mim é diferente Exatamente Exatamente É, tropinha Tem que falar das minhas inteligentices, né Aí, ó Aplicativo bombando Nine-nine Uber E Simplesmente esqueci o tapete, cara A minha sorte É que eu Eu tenho um tapetinho reserva Não tapete reserva É o tapete original do carro, né Que eu uso pra Cobrir a mala, né Tá tocando ali, ó Olha o que que tá tocando Não, vou fazer essa não Enfim Eu uso os tapetes originais aí do carro Pra cobrir a mala, né E não vou lá em casa Buscar o tapetinho da Capaz, não Ai, meu Deus E o aplicativo tá tocando Vamos ver o corte Cinquenta e oito reais Pra onde? Ah, baixada, não Quero não Vai pra Caxias Enfim Vambora Aí Caraca, mano Pior que eu vou ter que usar esse tapete aqui Eu não gosto de usar esse tapete É a mesma coisa que nada, troca Aí É a mesma coisa que nada Usar esse tapete aí Mas É isso mesmo Tá Tapetinho da Capaz Cara O tapetinho da Capaz É como se fosse tipo assim Tu sai pra trabalhar Sem cueca Eita Noventa prata Uma hora e meia de viagem Lá pra Vargem Pequena Ai, não vou não Doze minutos pra buscar o passageiro Caraí tá dinâmico, hein É, vou esticar pra Caraí Caraca, mano Esqueci a porcaria do tapete Enfim Opa Alameda Dois Vinte reais No Comfort Vambora Vamos fazer essa aqui Que aí lá na Alameda A gente já pega alguma atravessando Essa pagando muito bem Pra aqui pra Alameda Vambora E vai esse tapete aqui mesmo, mano Vai esse tapete aqui mesmo Eu sei que isso aqui É a mesma coisa que nada, né É a mesma coisa que o cara Ir pra natação sem sunga E jogar bola sem Sem a bola Mas vamos com esse tapetinho aí Chechelento mesmo Vambora Não vou voltar em casa pra buscar Eu fui bater o tapete Tropa Eu fui bater o tapete Aí esqueci de botar de volta, né Saindo na correria Cumprindo o horário Né Vídeo pro canal Pan Esqueci de botar porcaria do tapete Aí Olha só a sacanagem da 99 Trinta e três reais Pro Rio Eu peguei uma de vinte Pra Niterói ali mesmo É 99 É osso, né 99 carona Fazer caridade Agora não, né Sexta-feira, início de mês Tô fora de fazer esse tipo de corrida Vamos Tô lá, dona Pai Eu Boa tarde, minha senhora Seja bem-vinda A gente tá indo pra Comedição Boa Aventura 290 Beleza E já pingou o barra, hein Já pingou o barra Aí, ó Vambora Vambora Business Comfort Que trem é esse de Business Comfort Eu sei que pingou aqui, ó 56 minutinhos pra barra Vamo que vamo Vambora Que tá fluindo, hein Sexta-feira o cavalo tá andando, hein Deixa o cavalo do 99 entrar, hein Vou lá buscar o passageiro Vambora É, tropinha Vamo ver o tempo dessa corrida, ó Uma hora e vinte É, tá bom Vinte minutos a mais Avenida Brasil Tauor Vamos É, cento e vinte Cento e quarenta e dois, né Tô aqui na barra, ó É, colégio Salgado Não sei o que Pô, aqui é o Joanice Arena, né Enfim Vamo tirar a cartinha Vamo ligar aí Vamo ligar aí Tirar o destino, né Vamo botar a caixinha aqui Na 99 Onde correr Vai ser trânsito, atrás de trânsito, atrás de trânsito, atrás de trânsito Então, tem que ter muita sabedoria na hora de escolher a corrida Você viu que bateu aquela de 90 É, lá pra Vargem Grande Eu tô bem antes da, da, de Vargem Grande E peguei uma de 80 Aqui pra Barra Enfim Hum, Taquara? Não Enfim Eu quero ir pro centro agora Região do centro Fazer corridinha lá Já abriu um dinâmicozinho lá pra Laranjeira Mas com certeza daqui a pouco vai abrir um dinâmico bem legal naquela direção de lá E eu quero tá lá umas 4, 5 horas Enfim, né Como que vamos? Bora Acabei de chegar aqui em Botafogo Peguei essa corridinha aí no X-Tropa Né Até que o tempo tava dando até mais Consegui encurtar aí, beleza Agora eu tô aqui na Zona Sul, né Vamos fazer corridinha curta Pagando R$1,00 por minuto Fazer corridinha curta aí, né Travar o Comfort Religar o app Tamo com R$185,00 até agora Vou ligar a Nine também E a Mama Driver Beleza, Tropa? Vamos que vamos Aparecer a nossa próxima corrida aí Eu mostro pra vocês Bora nessa aqui da Nine, ó 6 minutinhos, 8 minutos, R$10,00 Bora É esse tipo de corrida que eu vou ficar fazendo agora Rapaziada Sexta-feira não dá pra pegar a corrida pra longe Por quê? Isso aqui tá tudo parado Né Isso aqui tá tudo parado Avenida Brasil Depois que fez aí o BRT aí Esquece Entendeu? Então... Aqui é a linha amarela Mas enfim Avenida Brasil é essa aqui Então a gente fica aqui Só nas corridinhas curtinhas, né Real por minuto, R$2,00 KM Até 8 da noite aí a gente fica nesse pique aí Quando terminar o trânsito A gente volta a fazer corridas longas aí A não ser que toque um bar aí de R$100,00 aí, né Que aí vale ficar uma hora e meia no trânsito Mas tirando isso Não vale a pena Beleza? Vambora Bota fogo ao palco Vambora Com R$246,00 na Uberzada E R$55,00 na Nine E eu falei pra vocês Que se batesse alguma coisa diferente Do que eu falei que ia fazer Eu ia trazer pra vocês E bateu, tá? Bateu uma corridinha aqui, ó Recreio dos Bandeirantes 50 minutinhos de viagem Segundo o GPS 70 e poucos reais, né? A corrida tá passando aí na tela de vocês Vamos lá buscar esse passageiro Chega lá a gente aponta voltando, né? Agora o trânsito deu uma melhorada, rapaziada Bastante dinâmico E não fiz nada que eu não falei Que eu não iria fazer, né? No que as corridinhas curtinhas, ó Aqui, ó Comfort 7 minutinhos Comfort 8 minutinhos Comfort 13 minutinhos X 5 minutinhos Comfort 12 minutinhos E na 9.9 é a mesma coisa, né? Então, é isso Pegar o passageiro agora Fazer corrida longa Já que o trânsito acabou, né? Chegar lá a gente com certeza pega voltando Vambora É, vou fazer essa mesmo Vambora 99 e carona Bora Já chegando em casa já aqui Fala família Terminando aí mais um dia de trabalho, né? 232 na 99 276 na Uber Mostrar uma curiosidade aqui pra vocês Na Uber, rapaziada, tá? Eu não ligo muito pra negócio de taxa, tá? Eu recuso muito a corrida, né? O que que acontece? Eu vou na que tá me pagando melhor Por que, tropa? Cara, já são 6 anos quase de aplicativo Então, não tem pique pra ficar Negócio de correr atrás de platina Taxa Mano Cara, na minha humilde opinião Isso aí, claro, influencia, né? Mas, tipo assim Só de você ter Dois aplicativos Já é, pra mim, uma mão na roda do caramba Você vê que todo dia aí A gente tá conseguindo fechar 500 450 Então, fica bem mais tranquilo De trabalhar com o aplicativo da Uber O que que eu faço? Eu deixo os dois ligados, meu irmão Vou terminando uma Já colo na outra Vou terminando a outra Já colo na que tava A que tá pagando melhor Real KM 2 reais por minuto Corrida longa Que eu sei que eu vou ter volta no horário Enfim Macete de pista De conhecer pista Eu sei Então, acho que isso é a parte mais complicada Não adianta o cara ser platina Ter macete Fazer um monte de esquema De dados De aeroporto Pode fazer o macete que for Se não conhecer a pista Não vai ganhar dinheiro Entendeu? Ou vai sangrar mais um pouco Pra ganhar dinheiro Beleza, tropa? Bom Vamos pro nosso resultado final, né? Vou mostrar aqui pra vocês o tripe aí, ó 275 KM Com 11.4 no etanol 24 litros de etanol Paguei 4 reais naquele etanol Aditivado lá Show de bola, né? Vamos botar aqui Vezes 4 Né? Aí, ó 96 reais Pra fazer esse resultado aqui Vamos somar? Vamos na calculadora? 508 menos 96 412 reais líquido Rapaziada Ótimo resultado Cara Com a Uber É muito mais tranquilo Tá muito mais tranquilo De se fazer dinheiro, né? Eu tenho certeza Que a 99 aí Foi uma faculdade E no meu peito Só cabe gratidão Porque Né? Galera reclama da Uber A Uber é ruim, cara Mas sem ela É mais difícil ainda, tá? Pode ter certeza E veio na hora certa, né? No nascimento da minha filha Eu tava precisando muito Rapaziada Vocês não tem noção 99 carona Aqui no Rio de Janeiro Tá terrível Eu tava pensando sinceramente Em comprar uma moto E começar a trabalhar na moto Pra vocês verem Como a situação tava, né? Agora com a Uber aí A gente consegue Dar uma alavancada Aí nos nossos ganhos Vem na hora certa Vitória nasceu Né? E é isso Beleza, rapaziada? Então Ótimo resultado aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É muito importante Você dar o likezinho, tá? Se você gostou desse vídeo Pra esse vídeo me enganjar aí Chega no grupo do WhatsApp Pra ajudar outros motoristas, tá? Não adianta a gente Só reter o conhecimento A gente tem que passar pra frente E a maneira que eu posso Ajudar vocês É essa aqui, né? Mostrando meu dia a dia Como eu trabalho Raiz Papo reto Sem curva Mostrando na prática Como que a gente trabalha Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito, se inscreva Tamo junto Arrasta pra cima Foguete Noda Ré Sem luta Não há Vitória Chama Foguete Noda Ré Foguete Noda Ré Foguete Noda Ré Foguete Noda Ré Como que a gente trabalha Foguete Noda Ré